Queridos paroquianos e paroquianas, irmãos e irmãs na fé e amigos de caminhada, nesta quinta-feira, 4 de junho, na nona semana do tempo comum, nós iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28b ao 34. Então se aproximou dele e perguntou, qual é o primeiro e de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que estes. O escriba disse a Jesus, muito bem, mestre, na verdade, é como disseste, é ele o único e não existe outro além dele. Amarás a Deus de todo o coração, com toda a mente e com toda a força, e amarás o próximo como a si mesmo. Isto supera todos os holocaustos e os sacrifícios. Percebendo Jesus, que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhes perguntas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começando esta quinta-feira, deixemos-nos nos iluminar pela luz do amor. O amor é mais do que um bom sentimento, é o próprio Espírito Santo em nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Assim escreve o apóstolo São Paulo aos Romanos. Os escribas perguntaram a Jesus, pelo primeiro de todos os mandamentos, não é questão de ordem numérica, e sim de importância. Qual o mais importante? E Jesus diz, ouve Israel, e justamente diz que o primeiro amor é a Deus. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É verdade. Se nós temos dificuldade de amar o irmão que vemos, que abraçamos, que conversamos, que caminhamos na fé, como é que vamos amar a Deus que não vemos? Aquele irmão que eu caminho muitas vezes, eu calunio, eu julgo, armo armadilhas, e digo que eu amo. como eu sou capaz de amar a Deus que não vejo, e armo tudo isso humanamente para o outro que está ao meu lado. Onde esse sentimento do amor é algo muito maior do que um querer, do que um simpatizar. O amor supera todas as limitações que cada um de nós tem. O amor, ele vê sempre o belo, o justo. O amor, ele é capaz de amar incondicionalmente. e assim a gente permanecerá junto de Deus. Assim, o meu amor a Deus será verdadeiro. Porque eu devo amar a Deus. Mas esse amor somente vertical não faz muito sentido se eu não amo no horizontal. e eu não posso amar o outro do jeito que eu quero ou ele tem que ser como eu quero. Eu tenho que amar o outro como ele é. E eu tenho que o amar como Deus pede, como Jesus nos ensinou. E aí está a importância do mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E amarás o próximo como a ti mesmo. Como tu te amas? Tu és capaz de tirar a tua própria vida? Tu és capaz de te golpear? Tu és capaz de falar mal de ti? que até os pecados tu sentes dificuldades de confessar diante um sacerdote, um homem ministro ordenado, que guarda segredo de confissão, e você tem vergonha, se sente humilhado em contar as suas limitações ou pecados? porque você se ama. Então, ame o próximo como a si mesmo. Você vai ver que o outro não é capaz de fazer nada daquilo que você diz que ele faz ou julga ou busca seus defeitos. eu sou um sacerdote e olho para todos vocês paroquianos e paroquianas com o olhar do bom pastor, de misericórdia, com muito amor, com muito carinho. Não quero que nenhum de vós se perca porque foi Deus que os confiou a mim e por isso que eu rezo todos os dias por cada um paroquiano para que possamos um dia todos na presença do Pai adorá-lo, amá-lo, bendizê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.